Rafael Nadal Parirá, Manacor, 3 de junho de 1986, é um tenista profissional espanhol. Já conquistou 97 títulos nível ATP, sendo que 86 foram em simples e 11 em duplas. Atualmente, ele ocupa o segundo lugar do ranking mundial masculino de simples da ATP e é considerado como um dos maiores tenistas de todos os tempos. Mas seu sucesso particularmente no Saibro ou Terra Batida o fez ganhar o apelido de rei do Saibro barra rei da Terra Batida, existindo um consenso entre jogadores, ex-jogadores e especialistas, em considerá-lo o maior jogador de tênis da história nesta superfície e, superando até mesmo o sueco Bjornborg. Venceu 20 títulos individuais de grande slam, 13 foram no aberto da França, 2 nos torneios de Wigledon de 2008 e 2010, 4 no Open dos Estados Unidos de 2010, 2013, 2017 e 2019, e 1 no Open da Austrália de 2009. Ganhou também duas medalhas de ouro olímpicas, a primeira em simples nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, já a segunda nas duplas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Conquistou ainda 38 títulos de torneios ATP Voro de Tour Masters 1000, sendo que 35 desses foram em simples e 3 em duplas. Foi o sétimo tênista da história a conquistar todos os 4 grandes slams, e o mais novo na era Open, a realizar tal feito. Também é o segundo jogador masculino a completar o Golden Slam, vencer os 4 grandes slams e também os Jogos Olímpicos, depois apenas de André Agassi. Mas é o único tênista masculino a ter realizado o fato notável de vencer pelo ao menos um dos torneios do grande slams em simples durante 10 temporadas seguidas, décadas slams, e também o único a vencer, no mesmo ano, 2010, 3 grandes slams nas 3 superfícies atuais. No grande slams do opening da França, de 102 partidas que disputou, venceu 100, tendo uma porcentagem de 98% em vitórias no torneio, o recorde até os dias de hoje. Teve uma sequência de 32 de vitórias em 2008, começando-a no Masters de Hamburgo e acabando no Masters de Cincinnati, o que incluiu títulos no Masters de Hamburgo, opening da França, edição esta em que ele não perdeu sequer um set, que é esclavo, torneio de Wimbledon, e o Masters do Canadá. Já em 2012, ao vencer o Masters de Monte Carlo, tornou-se o único tênista a ter vencido 8 edições seguidas de um torneio no nível ATP. Era o número 2 do ranking mundial atrás de Roger Federer, em um recorde de 160 semanas consecutivas antes de assumir a liderança, que teve de 18 de agosto de 2008 a 5 de julho de 2009 e recuperou a primeira colocação em 7 de junho de 2010, após vencer o seu quinto título de Rulanga Ross. Se manteve na posição até o dia 3 de julho de 2011, quando Novak Djokovic assumiu a ponta do ranking. Voltou ao topo do ranking em 14 de outubro de 2013. Também fez parte da equipe espanhola de Copa d'Aves que venceu os títulos nas temporadas de 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019 e nascido nas Ilhas Baleares, a 3 de junho de 1986. Rafael Nadal é filho de Sebastián Nadal e Ana Maria Parerá. Ele também é agnóstico. Nascido e criado na cidade de Manacor, em Mallorca, em uma família de esportistas de sucesso, ele é sobrinho de Miguel Angel Nadal, que foi zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola de futebol. Na década de 1990, Rafael começou a jogar com 3 anos. Aos 5 ele ia ao clube de tênis duas vezes por semana. Com 12 anos ele conseguiu títulos espanhóis e europeus jogando contra tenistas da mesma idade. Aos 16 anos entrou para o ranking dos 50 primeiros da ATP. Um atleta extremado e jogador determinado, Nadal tomou o mundo do tênis por assalto. É um dos únicos três jogadores que conseguiu ganhar o torneio de Rulanga Rosa e Wimbledon no mesmo ano. O tenista vive até hoje com sua família, em Mallorca. Em junho de 2009 os jornais La Vanguardia e New York Times noticiaram que os pais de Rafael, Ana Maria e Sebastián, estavam se divorciando. Esta notícia veio após semanas de muita especulação na internet sobre questões pessoais de Nadal como a causa de sua derrota no torneio de Rulanga Rosa daquele ano. Em 2013, o próprio Rafa admitiu em entrevista que seus pais estavam juntos novamente. Em 2009, Rafael Nadal se permitiu ao luxo de realizar um capricho depois de ganhar seu primeiro título no Open da Austrália. O tenista na época com 22 anos e então número um do ranking mundial masculino de simples, não resistiu à tentação de dirigir um potente carro. O modelo escolhido foi um Aston Martin DBS, com o poderoso motor V12 de 517 CV, que também é usado nas Ferrari. O modelo escolhido por Nadal é o mesmo usado pelo famoso personagem 007 no filme Quantum of Solace. Em 2010, o tenista espanhol participou do videoclipe Gypsy, Canção de Shakira, da cantora colombiana Shakira. No videoclipe musical, Shakira faz parte romântico com Rafael Nadal. O vídeo liderou a lista do top 10 semanal vídeos da Billboard. Em novembro de 2014, o espanhol lançou a pedra fundamental para a Rafa Nadal Academy que será construída em sua cidade natal de Manacor, na ilha de Malorca, com previsão de término para 2016. É um dia especial para mim. Estou trabalhando há muitos anos neste projeto e finalmente é uma realidade, disse Nadal, em entrevista coletiva concedida após a cerimônia. A intenção do espanhol é inaugurar as instalações com um acampamento de verão em 2016. O CT deverá atender jovens de 8 a 17 anos que queiram aperfeiçoar a prática do tênis. A academia irá incluir uma escola onde as promessas do tênis poderão continuar os seus estudos regulares. Em fevereiro de 2015, ao disputar o ATP 500 do Rio Open, Rafa Nadal desfilou no pelotão de frente da Escola de Samba Unidos da Viradouro, a primeira do grupo especial a entrar na Marquês de Sapucaí na noite de domingo. Ao ritmo de veias do Brasil, ele pareceu empolgado durante os minutos da festa. Existia uma energia positiva inacreditável. Todo mundo cantando e dançando, foi fantástico experimentar isso, afirmou o super campeão de grande Islan Nadal. É discreto e não costuma ter sua vida pessoal comentada. O único relacionamento afetivo conhecido é o que mantém desde 2005 com a jovem estudante Maria Francisca Perello, amiga da irmã do tenista, Maria Isabel Nadal.